Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números do Covid-19 no Brasil. Um caso suspeito está sendo monitorado no Rio de Janeiro. 51 suspeitas já foram descartadas no país. Em todo o mundo, são mais de 75.700 casos da doença, a maior parte na China, que registra 2.121 mortes. Fora da China, oito pessoas morreram. E sobre a Operação Regresso, todos os hóspedes em quarentena na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas e continuam passando por avaliações clínicas diárias. A Polícia Rodoviária Federal já está nas principais estradas do país, de olho na movimentação nesta véspera de feriado prolongado. O repórter Glauco de Queiroz foi conferir de perto esse trabalho em uma das saídas aqui de Brasília. A Operação Carnaval começa hoje, vai até a noite da quarta-feira de cinzas, com foco na fiscalização nos locais onde há maior risco de acidentes e criminalidade. Sobre esse assunto vou conversar com André Alves, que é chefe do núcleo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. André, qual a estratégia da Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização no Carnaval? A Polícia Rodoviária Federal reforçou o seu efetivo de policiais viaturas no trecho para intensificar a fiscalização com a intenção de prevenção de acidentes e criminalidade. E o bafômetro vai estar presente também nas blitz, nas operações? Com certeza, em todas as abordagens da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas são convidados a realizar o teste do bafômetro. E se constatada que foi ingerido bebida alcoólica, ele será submetido aos rigores da lei. Muito obrigado pela entrevista. Glauco de Queiroz para o Governo Agora. E para garantir energia elétrica no Carnaval, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, vai colocar em prática uma operação especial em parceria com as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia. A medida entra em vigor a partir das 5 horas da tarde de hoje e vai até o meio-dia da quarta-feira, 26 de fevereiro. A operação especial irá atender Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão. Para as demais áreas do Sistema Interligado Nacional, as medidas vigentes já são suficientes. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto